A briefing, por esta excelente iniciativa, é uma ótima forma de reunir profissionais que trabalham com o marketing e as marcas no dia-a-dia, quer seja do lado da agência, quer seja, portanto, do lado mais criativo ou do lado do cliente com outros desafios, mas que é um excelente fórum de partilha de visões, de ideias, de estratégias, para, no fundo, também continuarmos a fazer as nossas marcas relevantes, a trazer mais valores e mais valias para as nossas marcas e a continuar a fazer sentido para a vida dos nossos consumidores.